e eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui ó ó olha veja aqui ó Jandilson canal tv aqui dentro também para você ó tá um vídeo bem legal aqui da passagem do ano aqui para vocês olha o tanto de comida agora vocês precisam ver o tanto de gente que tem para comer essas comidas todinha olha aqui ó aqui a Jandilson canal tv aqui ó mais próximo de vocês aqui ó ó ó o meu prato aqui ó esse aqui é o meu prato mesmo assim ainda derramei o que eu derramei aqui ó Jandilson canal tv fazendo besteira aqui ó olha aqui ó olha que delícia olha olha aqui ó essa rosa aqui olha esse feijão tropeiro para não dizer do outro né olha esse bolo refrigerante aqui tá olha só comida boa e ali atrás tem umas plantazinhas bem legal ó um vídeozinho bem curtinho e legal aí para você tá acompanhando aí ó de Jandilson canal tv aí para você aí ó final de ano passagem de 2023 para 2024 tá mostrando aqui esse vídeo bem legal esse vídeo bem legal aí para vocês aí ó olha a mesa toda arrumadinha ó certo olha aqui ó que legal agora impressionante a quantidade de gente para comer isso aqui ó vai sobrar muita comida pessoal todos vocês estão convidados para vir comer essa comida aí com nós aí ó um vídeo bem legal aí de Jandilson canal tv para vocês aí ó gostou do vídeozinho aí legal aí ó deixa um like aí se inscreva no canal ative o sino vem ajudar nós comer isso aqui ó olha a farofa aí ó com linguiça arrozinho com milho aí ó esse copinho ali ó olha só refrigerante aqui tem a pimentinha aqui também tem essa tigela aqui com um negócio aqui que eu não sei o que que é né tem esse outro negócio aqui que eu não sei o que que é só sei dizer para vocês que é só coisa boa deixa eu acender a lanterna aqui para mostrar para vocês aqui ó que ele faz isso aqui aqui é a axa chaga são tudo profissional isso aqui é o que é aí é um é nada é um doce esse é um doce de duas opções de sabores duas opções de sabores de doce aí é um creme branco e de chocolate tá e esse aqui é salada de fruta salada de fruta e esse creme de abacaxi de abacaxi e esse que quem derramou foi eu e esse aqui é o que é esse daí é um mousse de maracujá de maracujá olha só uma delícia e esse é um bolo pudim pudim aqui é o feijão tropeiro que ele chama é tá e aqui salada de feijão e esse oi isso aqui é o que é esse aqui esse daí é ah esse é o nome desse tá esse aqui é farofa né farofa e arroz com que arroz e o que que chama esse aí é um arroz com ira verde pronta pois tá aí pessoal esse outro é sapicão acho que você entende de tudo é a mulher do churro do amor pois é pessoal tá aí ó um vídeo bem legal para vocês aí da nossa passagem de ano aqui em São Sebastião do Passa na Bahia agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima se inscreva no canal e ative o sino e fui